Lá no bairro onde eu moro tem uma churredomão É o ruano perigoso que matou quatro peão Quando eu subi da notícia me deu uma grande aflição Eu quero amassar esse burro de deixar régua no chão Veja só que pensamento, que coisa eu destinei Eu nunca fui domador, em burro eu nunca montei Mas nunca soube o que é medo Perigo eu sempre enfrentei Eu quero amuntar no burro, seu craio eu monto outra vez Já foi no dia seguinte, bem cedo eu levantei Eu fui comprar o ruano, trinta conto eu paguei Foi só nós fecha o negócio Em pelo nele eu montei Eu dei um tapa na orelha e na espora juntei O povo pegou de grito quando viu o macho pular Não assustei minha gente, que esse burro vai pegar E depois que estiver manso Uma coisa eu quero ensinar Quando ver moça bonita, baixar pra ela montar Hoje para o meu costeio tem o macho de primeira Quando ver moça bonita, ele encosta na porteira Se montar com o marmanjão O marvado faz besteira Na garufa do roano Somos da moça sorteira